E aí pessoal, tudo bem? Então agora a gente está na consulta 5, que ela é levemente diferente da consulta 4. Então na consulta 4 a gente pegou e queria saber todos que tinham conta, todos os clientes que tinham conta, mas não tinham empréstimo. Então a gente subtraiu o conjunto empréstimo do conjunto conta. Então a gente ficou com apenas os valores 4, 5 e 6. Nessa consulta a gente quer saber todos que têm empréstimo, mas que não tenham conta. Então a gente vai subtrair do conjunto empréstimo o conjunto conta e a gente vai ficar apenas com o registro 7, com o cliente 7. Tá ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui mais um. Então a gente quer selecionar todos os registros da tabela empréstimo. Ok? Só que todos os registros da tabela empréstimo, só que não pode ter nenhum registro na tabela conta. Então, note where cliente ID cliente, note in, não pode estar na tabela empréstimo. Então, select, select cliente ID cliente, from, conta. Então quer todos da tabela empréstimo, mas que não estejam note in na tabela conta. Ok? Vamos executar. Olha lá, ele mostrou para mim aqui que é o cliente 7, justamente que eu esperava. Ok? Para fechar aí, vou colocar aqui cliente ID cliente. Aí ele vai mostrar para mim apenas essa coluna. Ok? Cliente ID cliente. E aí, eu vou pegar e vou fazer a interseção dessa subtração aqui, ó, com a tabela cliente, ou seja, com o conjunto cliente grandão. Tá ok? Então vamos lá. Então, select, asterisco from cliente, where ID cliente, in, in é interseção, interseção, abro parênteses e fecho parênteses aqui. Então, lá lá, o cliente número 7, Afonso. Ok? Então, resolvida mais uma. Todos os clientes que possuem empréstimo, mas não possuam conta. E agora, vamos para a questão número 6, que é selecionar os clientes que possuam conta e empréstimo ao mesmo tempo. Então, quem que eu quero aqui, ó? Quem que possui conta e empréstimo ao mesmo tempo? Então, isso daqui, ó. A gente vai pegar só a interseção, o meio aqui, ó. Então, 1, possui conta e possui empréstimo. O 2, possui conta e possui empréstimo. O 3, possui conta e possui empréstimo. O 7, só possui empréstimo, não possui conta. O 4, 5, 6, só possui conta e não possui empréstimo. Então, a gente quer um miolinho aqui, ó. A gente quer a interseção dos conjuntos conta e do conjunto empréstimo. Tá ok? Então, vamos lá partir para isso daí. A gente sabe que a interseção, ela é realizada pelo comando 1, pela subconsulta 1, em banco de dados, em SQL. Então, vamos lá. A gente quer selecionar select cliente ID cliente from conta e select cliente ID cliente from empréstimo. Então, aqui a gente tem os dois conjuntos. Conta, conta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empréstimo tem 1, 2, 3 e 7. 1, 2, 3 e 7. Então, a gente quer só os que estejam nos dois conjuntos, certo? Então, select cliente de cliente from conta, seleciono todos daqui. Select cliente de cliente from empréstimo, seleciono todos daqui. E agora, eu vou usar o in where client ID client in empréstimo. empréstimo. Ele vai puxar para mim só os três aqui. Desculpa. Select cliente de cliente from conta. Então, só os que tem os dois é o 1, o 2 e o 3. 1, 2 e 3. Então, comando in. Where cliente de cliente. A gente sabe que o cliente de cliente são os números, né? Os códigos dele. Então, onde eles estejam aqui. Beleza. Então, a gente sabe que é o 1, 2 e o 3. E agora, para fechar, a gente faz uma interseção da interseção. Então, a gente vai fazer a interseção do conjunto cliente com o conjunto que a gente obteve aqui agora, que é a interseção dos dois conjuntos. Vamos lá. A mesma coisa. Select asterisco from client. Where ID client in. Esse conjunto aqui. Executando. A gente tem o cliente 1, o 2 e o 3. Ivan, José e Pedro. Tá ok? Aqui, pessoal, a gente usa ID cliente porque é a chave primária da tabela cliente. Vamos lá. Aqui, ó. ID cliente. E nesse caso aqui, a gente está trabalhando com as chaves estrangeiras, ok? Então, uma vez a gente usa cliente e de cliente porque a gente está trabalhando com as chaves estrangeiras da tabela conta e da tabela empréstimo. e aqui em cima a gente usa ID cliente porque a gente está trabalhando diretamente na tabela cliente, que é a chave primária. Tá ok? Vamos copiar. Vamos copiar. Tá aí. E é isso aí, pessoal. As consultas básicas é as operações de conjunto e alguns outros comandos de SQL e aí a gente viu como fica a revisão dada aí para avaliação. Um abraço. Boa sorte na prova. Até mais. Até mais.